Música 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 E pra finalizar Já que o Pará inteiro Tá aqui em cima desse palco E o nosso amigo aqui Que também compartilha do ritmo Com a gente, não é paraense, mas compartilha Do Tecnobrega A gente dança Sim, a pureza, vai Ela é jogar em pó Essa aqui vai pro disco Música Vou ensinar Sim, a pureza A dançar o meu ciribó Música 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 Coentinha Sim, a pureza Revolando 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 O que é o meu ciribó Vou ensinar Sim, a pureza A dançar o meu ciribó Revolando 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 Eu não vim! 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 Em Belém do Pará E eu não vim! Eu não vim! Lito, 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 Lito... Lito, Lito, Lito e Lito... Jalu! Obrigada! Muito amor! Vem todo mundo! Valeu São Paulo Chegamos para ficar Para trazer Galor e colorir Nesta terra Obrigado Obrigado